Boa tarde, senhoras e senhores ligados no portal Fala BP! A gente estava fazendo uma matéria agora falando da enchente, né? Aqui no cais de Santana, no bairro Santana, aqui ao lado do Colégio Estadual Barão do Rio Bonito. E a gente encontrou essa família de micos. Olha que lindos os miquinhos! Olha, chega a vir até aqui na muretinha, olha. Olha lá, ó. Eles estão procurando alimento, olha. Subiu ali. E tem uma família aqui pulando também, olha. Eles viram ele se movimentar, agora vão atrás. Muito lindo esse sinal de vida, não é? Há muito tempo a gente não via esses miquinhos por aqui, não é? A gente via muito desmatamento, muita poluição, muito lixo, né? E há muito tempo não víamos essas famílias de miquinhos por aqui. Mas agora eles estão todos aí. Ali o outro voltando, olha. Super dóceis, olha. Tem vários, ó. Tentar chegar pertinho deles aí pra mostrar pra vocês. Bem pertinho aí, ó. Fica chamando a família, olha o assovinho dele. A família dele está bem ali, olha. Olha o Ian, boa tarde, Ian. Cuidado que eles mordem. E o rio está enchendo. Pois é, rapaz, a gente estava aqui fazendo uma matéria agora sobre a cheia do rio. E a gente se deparou com esses miquinhos aqui. Aí ele chamou a família, né? Que a gente se aproximou, ele chamou a família. A família toda aqui agora, olha. Está pulando um voo. Aquele ali é bem arisco, olha. Ali também naquela árvore tá cheio, olha. Ali em cima da placa. Aqui no murinho. Ó. Tá cheio, olha. Eles gritam e vai chamando. Olha quantos, olha. Lindos demais. Queria estar com a câmera melhor aqui pra mostrar pra vocês. A gente tá com o celular, mas dá pra ver aí, né? Família de miquinhos aí, olha. Ah, chegou pertinho. E aí, você é o papai? Veio aqui ver o que eu tô fazendo, filmando vocês, né? Muito arisco. E aí, você é o papai? E aí, você é o papai. Deixa eu ver. Deixa eu ver, deixa eu ver. É isso aí meu povo Vim só mostrar os miquinhos pra vocês A gente fez uma matéria agora Falando da cheia do Paraíba Então vai lá na fanpage No facebook Deixa o like, compartilha lá pra gente Um abraço pra todos vocês E até a próxima Uma boa tarde E fiquem de olho nos alertas Porque assim que a prefeitura emitir o alerta A defesa civil do nosso município Está em contato Com a barragem elevatória Santa Cecília E assim que tiverem alguma novidade Ou forem emitir algum alerta A gente vai repassar Pra população, então atenção Aos moradores ribeirinhos da nossa cidade Atenção aí No alerta Porque se der enchente a gente quer avisar Pra ninguém acabar E acontecendo uma tragédia Com as pessoas Perdendo casa Perdendo até a vida Pelo menos a casa a gente deixa E a gente tenta recomeçar Depois tudo de novo Agora a nossa vida Infelizmente É uma só Uma boa tarde para todos E até a próxima Valeu!